O tempo nunca fez eu te esquecer Não vou apagar as marcas desse amor Ainda sinto o sabor O teu beijo em minha boca Ainda sinto tua mão Acarizando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Dias que acordo contigo na cabeça Chamando o teu nome E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Que todos que loucos Somos nós dois Estando com outro e nos amando Que todos que loucos Somos nós dois Estando com outro e nos amando E todos que loucos Somos nós dois, estando com o outro e nos amando Retornos, quilombos, somos nós dois, estando com o outro e nos amando Reavios do forró, volume 3, se for aviões O tempo nunca fez, eu te esquecer Não apagar as marcas desse amor Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto tua mão acariciando a minha pele Ainda sinto tua mão acariciando a minha pele